Música Primeiro de fevereiro e os alunos desta escola particular em Ponte Nova estão animados para o início do ano letivo. De férias a quase dois meses, estudantes e direção estão bem animados com o retorno. Estou ansiosos e felizes. Eu só percebi que está sendo um início diferente, com energia boa, muito entusiasmo. Por parte dos professores, da direção, da coordenação e dos alunos também. A dica é que peguem para valer com muita vontade, com muita alegria e é o que a gente espera deles e estamos recebendo por eles. Alguns alunos que começam esse ano a estudar de manhã eram alunos do período da tarde. Como é que é essa adaptação para os pequenos? Quando eles estão à tarde, que é o quinto ano, na verdade eles são os maiores, são os veteranos da escola. Quando vem para de manhã são os nossos bebês da manhã. Então chegam assustados, chegam cheios de medo, são os menores, mas é rápida a adaptação, são bem acolhidos, são bem cuidados. Alunos com idades entre 11 e 12 anos estavam acostumados a acordar tarde. Neste ano, a nova realidade de pular da cama logo cedo não desanimou as crianças. Ah, foi muito legal, está sendo uma coisa muito nova, assim, legal. Está empolgada? Estou. Ah, muito legal, né? Primeira vez estudando de manhã, muito legal. Está achando empolgante? Colegas novos, legal fazer novas amizades. Primeiro de fevereiro, primeiro dia de aula e aqui nessa escola os estudantes já começaram com a corda toda. Aqui, eles são embalados ao ritmo do maracatu. E é com essa energia que os estudantes foram recebidos pela direção e funcionários da escola. Na visão do diretor, começar o ano com alegria e responsabilidade são fatores importantes que garantem um ótimo rendimento escolar. A nossa preocupação, primeiro, é fazer uma recepção onde eles tenham confiança e passem a ter mais tranquilidade. Porque como é de conhecimento de todos, educação, aprendizado, se não tiver emoção, se não tiver empolgação, você não consegue envolver e cativar e fazer com que o menino se sinta tão familiarizado para que o ambiente que eles encontrem seja um ambiente de paz e, acima de tudo, a nossa preocupação para o retorno do aluno de dois anos de idade ao aluno de 17 anos é que ele chegue num ambiente que ele se sinta em casa. A escola tem que ser uma extensão da casa, um conforto para o aluno e a gente tem que dar essa segurança para os pais. Então é a maior alegria nossa ter os alunos aqui, a tranquilidade dos pais em deixar os alunos na escola e a gente trabalhando com seriedade, com muita transparência para que isso ocorra de uma maneira singela, objetiva e com muita naturalidade.